Vamos iniciar nosso dia agradecendo a Deus pelo dom da vida, agradecendo a Deus pelo ar que respiramos, pelo pão de cada dia, pelo nosso emprego, pela nossa família, que Deus possa habitar imensamente em nossas vidas e em todo o nosso ser. Agradecer a Deus por esse dia maravilhoso que se inicia, pelos nossos amigos, que Deus possa iluminar imensamente nossas vidas, que tenhamos um dia na mais perfeita paz e harmonia, que Deus nos abençoe e nos conduza nesse dia que se inicia. Bom dia a todos, que Deus nos abençoe, gente. Agradeça a Deus sempre por tudo que acontece em nossas vidas. Bom dia, bom dia, que Deus nos abençoe. Gratidão. Deus nos proteja, nos livre, nos guarde e nos guie nesse dia que se inicia. Bom dia.